O que é o Jornal da Manhã? Quarto lugar, representante da Grise Marra, por favor. Terceiro lugar, não tem ninguém aí da Grise Marra, como professor da Grise Marra. Ô, Venâncio, faça a boa, venha por meio, ajuda aqui. O professor Venâncio vai entregar agora a equipe terceira colocada, Nova União. Nova União recebendo o troféu. Equipe terceira colocada, representante da Nova União, por favor. Marra, acho que não é disponível aí, Parirem recebeu o troféu. Os pantalhos, representante da equipe nesse momento aí, ó. Nas mãos, o professor Venâncio, terceiro colocado. Agora a equipe vice-campeã, Cheque Mate. Sebasti aí, tá representando a Cheque Mate nesse momento. Passador. Parabéns. 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 Pelo ex-campeonato. Equipe campeã. Equipe campeã. Mas vamos fazer a somatória, semana que vem a gente passa o resultado. Rapaz, eu achava que não ia ser não, hein, a brinca tava boa. Mas Amazonas é campeã! É! Parabéns! Parabéns. Parabéns. Parabéns! O Ricardo vai passar o troféu com o Neto e o campeão. Como é que é? Como é que a música aí? O Neto tá falando com o Neto que fez uma promessa que ele foi repelado Se ele quis mais campeão, então você não vê o Neto correr pelado. Rapaz, o cara vai correr pelado aí, brincadeira. O Jiu Jitsu vai sair da mídia total. Em nome do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, pelos poderes competentes, pelo Mestre Sensei Murak, e tenho a honra de declarar campeã do Mundial de 2011, a Confederação Brasileira de Justiça Esportivo, a equipe do Amazonas. Amigo Neto, nesse momento, entrega o troféu que vocês merecem de direito e de fato. Parabéns! Correia com a raça! Correia com a raça! Como é que é meu correu? 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 É o Vanto Límpico aqui? É um momento de muita felicidade com o Amazonas, quando poucas pessoas conhecem onde vive o nosso estado, é bem longe, a dificuldade é muito grande para estar aqui. Isso aqui, eu sou apenas um instrumento que está sendo usado na coordenação da federação, pois aqui se uniram todas as academias do Amazonas, cada professor aqui é responsável por esse problema. Eu apenas agradeço a Deus por ter oportunidade de estar representando o nosso estado com muito orgulho. Valeu esse problema de vocês. Parabéns, mas vocês vão cobrar mesmo a promessa dele? Pô, tudo bem pessoal, não tem muita gente, mas quem tem aí vai ver a promessa aí do Neto, né, de fazer a volta olímpica, é lá. Boa tarde, Boa tarde! Boa tarde! Obrigado. Cuidado só para não cair do pódio aí, para a pessoa devagar, sem pular, sem pular aqui é madeira. Opa, desculpa. Obrigado.